Foi muito interessante Que história é essa? Hein? Quero saber, fala aí Que história é essa das meninas da escola Pegarem e falarem que você vai chegar todo cheiroso Lindo e gatinho assim? Mãe, fala você mamãe É, as meninas vão dizer Ai, olha só esse gatinho que chegou cheiroso Você não acha? E o que você vai falar filho? Vai pra escola Ai, vai dizer assim ó Guilhermão chegou, a mulherada O que você vai falar? A mulherada vai pirar Ai que besteira né filho? Que brincadeira bobalhona do papai Guilhermão chegou, como é que é? A mulherada vai pirar Vamos lá botar o casaco e vamos embora Vamos lá? O papai vai te levar hoje, tá bom? Essa é a casa que a gente tava quando eu era com dois anos Tinha menos de um ano daqui Tinha menos de um ano, a gente morou ali daqui Escola Você gosta da sua escola? Sim E você tem agora, você tem amiguinho novo lá? Tenho De onde ele é? Bibi Ana Helena Sabia Sabia Você quer tirar a máscara dentro do carro? Não Sabia aquela A Gabi Eu conheço a Gabi Eu conheço a Gabi E os meninos que são? João, Antônio José E o César E o César E eu? E tem algum menino que é de fora que não é? Tem dois nomes diferentes Nomes diferentes que não são no Brasil Então tem a Alegra e tem a Marro Tem A do Japão Tem uma amiga nova da França Aham Tem uma amiga da França Qual é? Micaela 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 É, meu amor Lá você fala... qual é o idioma que você fala lá na escola? Inglês Inglês? Sim, inglês são São Inglês hoje? São Inglês? Aham Música de inglês, é isso? Aham Canta uma música de inglês aí que você canta lá É, mas tem Mário Música de inglês lá na... Sabe... Lá na escola, na minha sala Tem uma tela gigante Mas quando eu vi um... Um... Um Mário Uma música do Mário Eu queria colocar aquela É, mas conta pro papai qual que é a... Canta uma música que você canta na minha escola, como é que é? Vou cantar a do Mário Pode ser Não, não, mas a música é aquela que você canta, que você fala Ah, ele gosta daquela... Essas moscas assim... Qual que você gosta mais? Qual que você gosta mais? Tem uma música que você fala mais... Mami 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 Ami A, B, C, D, E, F, G, H, A, L, V, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. E aquela outra que você cantou o outro dia é Tell Me The Continents, como é que era aquela? Tell Me The Continents, Tell Me The Continents, Tell Me If You Can. There's an America, there's an America, Euro, Asia, Africa. Don't forget Australia, Don't forget Antarctica, Tell Me The Continents, Tell Me The Continents, Tell Me The Continents, Tell Me... Esse aqui é o Portão Verde, né, filha? Onde será que é o outro portão? Amarelo. O próximo é amarelo? Aham. Olha! O próximo? Ah. Eu sei. O vermelho, onde tem futebol. Que escola grande, hein, Guilherme? É grande a sua escola, né? Aqui! Uau! Eu sei é tão pintado na sua boca, né? E depois é o Dante. Depois é o Dante. E agora é o Dante? É. Olha. E agora é o azul! Porque tem um relógio azul. E sabe, papai, você vai ver o relógio azul. Eu vou ver o relógio azul. Aí você vai conseguir ver que a gente tá pertinho. Olha ali! Então a gente tá... Olha o botão! É um laranja, hein? É um laranja. Então é aqui a sua escola, filho? Eu estudo aqui, ó. E agora eu estudo nessa de cima. Aham. Entendi. E a gente... Agora é o botão azul! Uh! Chegamos! Chegamos? É esse botão aqui? Não, é o grandinho. Ah, esse aqui, filho? Uau! Vai pegar essa mochila? Aqui, mamãe. É. Oi, bom dia! Tem alguém atrasado? Bota aqui a mochila, filho. Filho, põe a mochila. Quem, filho? Aquela moça que te entregou a roupinha? Aham! Dá tchau pro papai. Tchau, papai! Beijo! Beijo! Deixa a mãe... Vai lá, filho, que você tá atrasado já. Tchau! Dá tchau aqui pra câmera. Tchau! Beijo! Ela tá querendo medir a sua temperatura, filho. Deixa eu te atrasado. Tá. Deixa eu te atrasado. Obrigado.